O cara tá pegando nós aqui sem eles saberem, tá ligado? Os caras estão chegando com nós sem eles saberem, vei. Ae, 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 ae. Bom trades, bom trades. Ô, perdemos faca. Galera, ó, terceiro mapa na final. Valendo, né, mano? Perdemos faca, perdemos faca. Perdemos faca, velho, mais TR, bora. Faça um pistol bom aí, Kai, você vai. Pistol bom? Vai. Puxa, pai. É isso aí, pai. É isso aí, mano. Bora, puxa aí, mano. Puxa, já pica a crane aí, já hoje. Puxa ela. Vamos aí, galera, confia, mano. Vamos lá atrás do beco, pai. Três kits, pai. Atrás do beco, tipo, no Thanos? É. Vou fazer os kits pra uma cacosa depois. Pondão. Comprou o colete, Thiago. É, alguém tem que pegar a cacosa, né? A... Beco. Beco. Beco, beco, beco. Beco, beco, beco. Beco, beco, beco. Beco, morreu, olha a cacosa. Outro beco, acho. Na base, bom. Beco, não é o BHS. Beco, com 10 vidas. Faste, faste, faste. Faste, faste, fala aí. Direto é minha, fala aí. Direto é minha, fala aí. Ai, aqui é tua. Não é meu aqui. Que cacosa aqui, ó. É esse. É o quadro aqui. Ai. Ah, vou te ver. Relato. Relato. Relato! Puta que pariu, cacolato! Puta que pariu, cacolato! Essa foi boa, mano. É louco, cacolato. Eu tô zero bomba, mano. Pera aí, bote. A BLAG é no beco? Vou pegar uma mac10, toma. Tem, mano. Vai. Ai, barulho. Nossa, peguei. Tem, no ar. Ai, que Deus. Manou. Cartilheiro, cartilheiro. Beco, não bate. Ufa, morreu. Voltei, voltei. Não, beco é meu. Reloide, torreloide. Beco é meu, tô dos 51. Faz pro que, fala depois? Eu tô do pé, hein? 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 Peguei mais um pouco pra baixo aí. Cuidado, sai beco aí pra baixo. Eu tô do pé. Eu tô do pé. Sai, 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 sai. É, 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 é. Beco de milho aqui, falha. Comeu. Barra, arrasado. Tomeu, tomeu. Tomeu, tomeu. Tomeu, tomeu. Tomeu, tomeu. Tomeu, tomeu. Tomeu, tomeu, tomeu. Dois bomba, mano. Pelo forçado é fúria. Ai, mano. Aí foi. Por que ele tem ninguém dando como é pra mim, mano? Não tem sido bomba. Caralho, eu falei. Cuidado do pé 29 vezes. Falou. Ele avisou. Foi amigo seu, avisou você, mano. Você foi avisado, mano. Hum, vamos ter que devolver esse forçado aí, hein. Vamos ter que devolver esse forçado aí. Acabou de ir, mano. Quero jogar mais, mano. Tem ideia, mano. As ideias do dia, mano. Pega a pista pra isso, mano. Tem que fazer o básico bem feito aí, mano. Não tem ideias. Cada um é uma do seu, mano. O meu acabou aqui. Oh, car, me dá. Você vai comer? Vou, pai. Quer a bang? Vai, vai, vai. Não. Vou agarrar pra você aí, irmão. Pega aí. Vou agarrar pra você. Cimento, cimento. Tô crazy. Temer, eu tomo HS. Cimento voado. Cimento voado um, galera. Pulei, rapa. Desbloquei Thanos. Passei um Thanos. Quero coach alguém? Pega coach aqui. Mais um Thanos. Vem que tá smocado. Coach vai atrás. Pega aí, mais um. Pega aí, mais um. Pega. Tomo HS. Tome o mong. Tome com a base. Tome o lobby. Tome o lobby. Tome é um, tá no B. Tá. Pegando uma bomba, KS. Tome o cimento, pai. Tomo? Tome. Tirar comigo, vou jogar depois, tá? Tá. Tome o alete de um, tá? Tá. A direita, 1. H, S, S. Vai mirar? Vou abrir aqui Joguei leve, tá? Joguei leve, tá? Joguei leve, tá? Também Caralho, mano Caralho, mano Que isso, mano? Eu falei que tinha um pra ir Será que o A no walk pega, velho? Pega, hein, Yuri O A na esquerdinha no walk Não é porque eles já ganharam 3 forxados nossos lá que a gente vai perder o quarto Vai Vai comprar mole não, Kai? Tô, mano, calma Vou pegar 2B, KS Qual o que haja já, hein? Aqui? Passa pra esquerda Vai ser sacanada Descamos 2B, tô vazando, KS Vai ser 51, tô cego, tá? Queimou, queimou, queimou Desceu, desceu, desceu Fiquei caixa Fiqueiada Rapa, rapa 3A, 3A, 3A Ficou Ficou catálico Não Ficou Um pouco atrasado, Cass Um, dois, três, devaguei Falecimento Creme, creme Vou deslocar uma única É Flash Beco? Não, não precisa Erick Sai a respawn, ir Date Regaça, sai esse meio agora Vem comigo em 1 ou 2 Só paro na favela Eu vou dominar essa AB aqui em baixo, Tchalo Depois da primeira da quebrada deles eu vou bangar pra você, você pega o cara da rampa Tá bom mano Vai, mola a primeira do Beko Tá, tá Fui dos caras vinte e cinco, é delícia, mano O carro, agora Falei CT Falei, caça morta Falei Tá bem pra mim, Tchalo Lobby Falei, lobby Vou pagar pra você Voltou, empate Falei na direita, na frente, na frente Cadê uns que eu tô comendo? Voltei, pai, cinco e dez Dá CK aí Passa, CT pra B1 B clear Dá CK, dá CK 51 ainda a rampa Vai virar um matar alguém ali, meu mano Cara, ele tá retendo na B aqui, velho Vou subir na mira Tá Vai comigo, gente Tô indo com você, KS Tá B, nada B, nada B Nesse bar, escanteio CK, B, nossa Plantar default Caramba, milhão Vai um pouquinho a frente que eu planto Ah, FF caiu, tá Tá Botando o B e o outro tá no coste Cuidado o coste Cuidado o coste Favela 1 Favela que é o gen Não, favela ainda Tem flash pra você jogar Só segura, guys Cuidado o coste Tá, tá gen, gen Só enrola pra nós, KS Yuri chega a coste em dez Demorou Bomb Não clicou Clicou Amistoso, hein, tio É amistoso, hein, tio Amistoso, tio Guarda pro camp Eu, hein Ai, ai, ai Atira no bug Ai, eu tô atirando no camp Ai, toma tiro Ai, toma tiro e fica bravo E depois fica fácil Fica bravo Fica bravo Pela, Tchela, tem uma coisa Eu gostei, mano Tá certo Vai, velho Ah, né, cara Eu tenho que ir pela esquerda Power card Pra frente ao molho, pra frente ao molho Tchela, vou enfocar Vou jogar a sua direita, tá Olha, uma coisa, uma coisa Paguei uma Valeu, eu escutei um, Tchela Não vou furar não, vou furar não Passando favela, Pess Vai, larra pra, Tchela Não Não Tchela aqui na B Dá mole aqui pra molhar Tem um mole mais Beco, ficou Vou bater meio aqui Beco é meu, tá, beco é meu Cuidado, pega isso Fiquei da smoke Fiquei da cara aqui Beco é meu Ok, a única Tô entrando já Então, meio Larra, se meia Vou jogar uma beco Vai botar uma beco aí, Yuri Calma, tô indo, eu sei Beco, peço, peço Do lado, beco Tô dentro do bobo, calma, calma Dois beco, dois beco Dois beco Um zoado Volta B, volta B, KS Pode B, pode B Tá bom sim, vamos matar os caras lá Mais um beco, Tchela tem a volta Tá querendo morrer? Tem, ele tá de boa Onde você tá, Tchela? Tchela tá dentro do mundo da Vai ser A isso aqui Subido faz tempo, hein 3x1 3x1 Isso parece a sua bratera aqui? Vamos ver Quem é que é esse? Pelo menos vem, mano Tá vendo que tem uma coisa aqui Tá me estressando, mano Tem sombra, mano Eu fui Tá implantando, né? Perdeu o tempo, mano Mano, se perder por causa de tempo Isso aqui eu vou quitar Pelo menos vem, cara Vai dar um fry Tá legal Tchela Pô, eles vão bater 3x bem aqui no Guarapai Que aí todo mundo bem aqui de nós? 5x? Fazer esse Toropka, pau, meu Tá, tá Eu vou fakear lá na Vai subir na rampa rapidinho ali Mano, vocês vão criar mais Mano, não é isso Oh, Kai Esmoca a amarela pra mim, Kai Eu vou jogar lá Joga a Chert aí, Kai Ou a Chert não Pimps Eu bago duas aqui, Kai Tô sem Ski, cara Pai nas costas, Kai Pai nas costas, Kai Eu vou pangar, Kai Paguei uma Paguei uma P While Paguei uma Veio nos queridos Pesqueiras Consegue? Paguei um Paguei什 Tá ruim, tá ruim . 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 Vão ficar com vocês. Esquerda, esquerda! Esquerda, esquerda! Ficou lá esquerda. Não sei plantar. Passa a mel. Passa a mel. Ficou, clicou. Ficou no meu look. Tô comendo o base, ó. Tá guardando, tá guardando. Deixa eu guardar pela base aqui. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar. O que? O cara tava dopado, pai. Eu tenho que tirar uma sobadinha, né tio? Vale, vamo pelo meio aí você aqui. Vai dentro da casa aí. Travar o cimento. Acabado. O cara vai estar na de frente. Lá embaixo, né? Forks. Tirando Forks. Forks, Forks. 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 Ai, baby. Ai, quase. Valeu, bom round. Jogaram demais. Vamo. Vamo comprar. Aqui é A, né mano? Quer smoke amarelo? Acho que não precisa não, né mano? Faz a mole, né? Faz a mole também. Faz a mole também. Faz a mole também, faz a mole. Faz a mole também. Faz a mole de bom. Vou smocar abaixo da B e já tô indo pra A, véi. Mano, vou molar uma atrás ali do corredor, pai. Do bombeiro. Tá. Nossa. Tava mesmo. Vou smocar bomb, mano. Tava também, tava. Bateu bem alto. Basta, basta. Basta, bota. Tem mole avarela? Desnów. Tamo o lado green. Falou te mesmo agora. Você é Fallen. Baga uma rampa, still. Mais um B, mais um B, mais um B, mais um B. Falou em face. Morri do bacon. Consegue, não tem flecha. Passo 51 agora, pois o smoke é mole. Se você explotar ele, eu faço beco Eu Eu acho que eu tenho um caiu Então tá, cuidado com os costas Que é a única aqui Errei Tem um P9 no deck, você cai em Beco é meu, vai Tem alguma flash pro beco depois Tá, não cai Você viu default, você viu default Vou pegar a beco depois Sai, sai, sai Não, não, bug a beco pra ele Vai, vai, vai Pou conta aqui Pede a flash dele Só no 24 agora Beco, três aqui Três aqui Tem a flash aqui Vai bug a big agora Vai com o shoulder e bug a big Vai com ele lá Não, já foi Bunga e beco Entra, entra, escarga Lobby Frente do branco Vai branca E aí E aí E aí Vai tirar a cabeça do cara Tio Dois errados Não faz um certo Irmão Vai ficar louco agora O bagulho agora Vou rapelar esse meio Só por causa disso Vou rapelar esse meio Vou rapelar esse meio Mano Vou rapelar esse meio Mano Vou rapelar esse meio Boa Ai, quase Dois 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 A Dois A Capis Falt Default Double Double Dois A Dois A Chegando para o para Tudo G, enfaite da favela Foguei uma favela Lanterna, guys Foguei uma favela Tem base GCT Joga aí, joga aí Joga não, joga não aí Nossa, que força hein, cuzão Um almoço aí hoje Almoço não, pô Ficou até sem arroz, cuzão Pega mais, velho Pega mais é, pô Sai pela base aqui mesmo Tá morto Velo trade hein, velho Caralho, velho trade Tá pegando aqui hein mano Vira do shortion tipo Pum Pera que eu dei 27 só nele Tá mal op, Yuri Agora o bagulho estou louco Pega mais Quebramos o gaizinho, quebramos os smokes Eu quase tinha Abra antes Pô, aqui eu acho que é fazer revigod na rapa aí Revigod? Que isso, velho Caralho mano Um plug mano Pera mais de gasto Pera, rolou bem agora hein Pega mais de gasto Botou o RAD de P Botou? É B Por isso que tem um Meio eu vou ter mesmo Pega mais pra esse que tem um Pega mais pra esse que tem um Peraão Mal clara Tem uma pra você subir e a espada não Pega mais pra você Pega o pé Tá colado aí vai Pega mais aqui Pega mais aqui Pega mais pra pravar aqui Pega mais pra esse aqui Pega mais um meio Mais uma pode ir Monta cega Tem um Tem um Tem lá Tá um parento Vem Vem. Fui. Vem canal. Vem para. Por aí. Vou plantar, tá? Ah, tem smoke ali, ó. Pô, caralho! Orelha de vento! Eu molei lá, mano. Como ele tá aí? O cara tava aberto na direita do todo? Ele tava aberto na rampa, mano. Como é que esse cara tava aí? Vou ter que ver a demo, velho. Ah, não, mano. Baixa o edge, mano. Ah, não, mano. Será que ele tava no smoke bacon, mano? Tava. Sem chance, velho. Eu fui pelo 51. Ah, lá. Ah, lá, mano. Ah, lá, mano. 51 tava lá. Caralho, trocamos de lugar com o cara, velho. Playzona, playzona. Jogo bem, jogo bem, velho. Que graça de morar do outro, pai. Eu vou tocar tiro no meio, mano. Ah, mano. O cara tá molando agora, Fala. Cuidado. É smoke. Voltei do meio. Pelo bem com uma flash. Quer flash cada um? Pô, mano. Acho que não. Tem um cara bem. Não deve ter nenhum. Com certeza, pai. Fez duas e ganhei aqui. 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 Abre aí vocês aí, Galilux. Tem um. Colocou a tampa aí. Tem um com 10 mil. Vou pegar arma aqui, pera aí. Ah, já não pegam. Tem pé, Fanny? Tem um. Pé? Quero, quero. Tem Galilux lá na raza. Recou a bomba. Colou a madeira. Vai ter cimento pra viu, Kai. Quer essa malha mola? Vai atrás ali, bebê. Aí. Pode ficar beco aí. Vai pra frente. É dupla, né? Dupla, dupla. Vem lá. Volta, Hs. Tem uma flash. Tem uma flash aqui. Tem uma flash aqui. Tem uma flash. Tem uma flash aqui. Tem uma flash aqui. Ah, é nossa. Vem, 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 vem. Tá fingindo aqui, fingindo aqui. Hum, Hs. Tô dentro do bomba aqui. Tem um TB aqui? Não, não, não. Tá com Hs, cara? Tá com Hs, cara. Tá com Hs, cara. Tá com Hs. Tá com Hs, cuidado de subir no Roberto. Certo. Eu vou poder marcar costas aqui, galera. Jogo. Mais um lobby chegando. Loba, lobby. Ó, essa é minha. Parceiro, eu tô de mira lobby aqui. Pau durão. Tô escertando o vento. Pau, o cara beco de novo aí, costas, mano. Ah, lixa, mano. Ah, mano. O cara tá moratando em vocês aí, mano. Ah, mano. Duas vezes eu tô meio demorador, mano. Tem uma vez do vento, ela. Moleza, não é nem possível. Ele veio do lobby, eles... Ele veio do lobby, mano. What's up, Thoth, my friend? Vamos lá, então, mano. Bom half, bom half, bom half. Ó, vamos comemorar esse malto, cancerato. Caralho, porra, velho. Que vida de caralho, hein, mano. E aí? Vou fazer um retakezinho B aqui, mano. Foda, tá doze, velho. Eu podia, mano. Vou segurar a flash. Vou fazer retake B aqui. Ó, vou dar uma smoke pra vocês jogarem na esquerda do bomba ali. Dois becos, eu tenho flash dentro do beco pra vocês, pode ser? Pode ser. Então, dois becos... Faz o beco deep? Nas costas, não, não, não. Vai. Tá, eu vou... Vou... Vou ficar... Tá, depois eu vou trocar ele. É, você... É, você... É, você... É, você... É, você... Bora, resta é lá que a minha flash server, hein, mano. Vou segurar já, mano. Ih, pegaram a gaela, mano. Agora, tio, bugam duas server. Uma, caja a outra depois. Pega a outra. Pega a outra. Pega a outra. Pega a outra. Pum. Deve ter outro na smoke. Deve ter outro na smoke. Tá bom. Tá desbloqueado, gente? Tá, não? Tá desbloqueado. Tem um smoke pra ter aqui, calma. Tomei na smoke, tomei na smoke. Tomei na smoke. Tomei na smoke. Tá bom. Tomei na smoke. Vou dar um click. Cliquei, voltei. Muito metinho. Defusa? Able, Able, madeira. Tá pra matar, dá pra matar. Able, madeira, madeira. Defusa, 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 defusa. Vamo. Defusa. Caralho, desfuria da retake, mano. Caralho, mano. Só vou correr só pra garantir, mano. Beleza, mano. Caralho, pai. Cheguei na madeira e já tinha um cara não subindo a escada, tio. Coirão. Mude kill. Chave, ó. Desfuria, pai. Calminha, mano. E aí, trocar tiros juntos? Trocar, pai. Falenzão, compra uma smoke aí. Sai, sabe o que aconteceu aí no meio, né? A do respawn aqui, né? Tem uma flash pra nós, alguém? Flash pra nós, alguém? Tá, pega. Fazer o brolo aqui. Quer colar, Cass? Mano, vai lá, pai. Eu vou tacar uma bombinha na besta aí. Vou dropar no gen. Go, go, go! Ficaram meio rápido aí, tá? Pagar a tabela, eu vou subir na plataforma, tchau. Tá, vou por baixo. Faz ok, ropa, já. Ficaram o bird. Lá atrás, lá atrás. Direita, um atrás também. Dois atrás da direita. Errei mesmo aqui embaixo da B, tchau. Tá viado pra caralho. Ah, eu ainda venci meio, eu ainda venci meio. Precisa usar por cima aí, Yuri. Vai ver o pezinho? Vou ficar por trás aqui. Tô vendo nada A. Acho que eles vão ver B na mira aqui, viu, mano? O cabelo voltando. Vou ficar mesmo. Tô girando o K, mano. Tô girando o K, mano. Tô girando o K, mano. Pô, 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 pô. Tirei. Pode ir, pode ir lá. Vem é meu. Passa o bomb. Corta o bomb. Quad, um. Vem é meu, galera. Default, um. Default, um. Fire on the hole! Corta o quad. Vem o lurker, morreu. Não tem bomb, Cass. Ai, meia tá de boa, tá de boa. Ah, tá bem safe. Dupla. Agora eu tô no meio, pai. Cuidado no chão, rampa, hein. Vai lá, mano. Aí, ó. Tem que ter, pai. Vamos fazer da guerra, porra, hein? Vou dropar tudo aqui, Cass. Cass, bloco amarelo ou rampa? Propa, mano. Ah... Isso aqui, mano. Pode fazer amarelo, vou travar amarelo. Eu vou instar o cimento. Move it, move it. Tem um meio, tem um meio, com meio. Tem um mapa até, hein. Voltou, olha. Mesmo com o amarelo, né, Fallen? Rampo. 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 Vem, entrou? Também levando meio. Meia do Cass. Aí, tem. Vem, é nosso. Tá clear. Tá naquelas, pai. Pegando, Fallen. Vai bater em 3B? A é minha, tá? A é minha, tá? Avancei a A aqui, guys. Tô bom bem com o Cass. Peguei um aqui. Tá vindo pra B, tá? Pra direita, tá? Bandeira! 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 Paguei, fui. Tá aí embaixo, pegou a caixa. O caixa tava aqui, que eu não usei aqui. Vai debaixo da B, guys. Vai debaixo aqui. Czinho, guys. Vai dar o faco, Yuri. Pode terminar? Não, a gente tava no Z. A gente tava na B. Vai, será que eu consigo acertar ela sem respawn, mano? Vamos ver. Calma, mais pra direita, mais pra direita. Não, mais pra direita corpo, pai. É? Mira pra esquerda. Aí. Pensa em cima, caiu B, guys. Caiu. Caiu, Cass. Caralho, que noção, pai. Que noção, pai. Puta que pariu, mano. Ô, Kai, eu falei pra você que eles iam ao meio, mano. Quebrar duas, fala. Me dá pé na caixa aqui, fala. Vim A. Pode ser? Não, não. Joga com os caras aqui na. Então me dá aqui, Cass. O pé. Dá pra bombar aqui. Dá pra cima aí, mano. Drop, sempre. Deixa eu até banguei também, que eu fico bangando fake lá. Tô perto de você. Amarelo, Yuri, de novo? Ah, rapaz aí. Você errou, tá? Errei? É. Vou pegar uma bolada. Vim no meio aqui, ó. Tá vindo no meio mesmo? Ok, vai. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Vai, Cass. Tá vendo? Vou pegar outra? Vou quebrar. Vai. Paguei. Quebrei. Falei. 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 Confio. Falei. 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 Plata. Louis. Vai no ace. Vai no ace. Vai no ace. P4 aí. E aí Como é que a gente fez isso aí, bro? Porra, a fake tia cê pega Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Cara, é que ele cai aqui pra live dele Foi mal, mano Botei o mensal aqui, cara aí Tá vivendo mensal Se fosse um por mês eu tava felizzão, mano É vinhável Pezinho quebrou os cara, cara É vinhável Bora, fazer a mesma Aqui na A Bora Vamos lá Amarela 1 Amarela comigo Vou pegar amarela 1 Abriu no rapa 2,2,2,2 Cê tá montado eu acho Ai 2 mano, 1 toma gasparado Errei smoke? Ah não tá lá? O que tá acontecendo com ela? Teve que smocar? Teve que smocar? Pô, rolou uma chacina aqui tio Faz a outra ai mano Caralho moleque Caraca moleque Pera mano Onde que ela ta indo? Ela ta caindo em algum lugar não? Ela ta caindo fora do mapa Por cima ela ta passando? Vou pegar mais baixo Cara eu retake não comigo Que eu conheço E eu acho que vou pegar o nobel da smoke Então nesse bomb eu nem entrava Tá vendo? Agora eu não sei mais Aparece um kick aí A porra Subiu legal né Nossa tudo zoado mano Faltou nada 96 e 50 Nossa todo mundo meado Caraca Que isso que é meu parceira Vai caralho mano Vai caralho caia Toma a tela Então eu devolve Segura a banca pra mina B O que? Vou fazer mais baixa a mira, acho que vai agora Checa lá mano Me avisa Checar patrão Passar cimento aqui Tá a tela Tá da beta Tomou Beko Tá Vou pegar uma Peguei Beko Peguei Beko Peguei Peguei Direita da rampa Lá direita Peguei lá atrás Direita direita aqui mano Alta lá atrás morreu Ficou com você Xelo Ficou com uma escada Ficou descer Ficou descer né Pagou Ficou Ficou Coelada Safa Idea Turma É uma comédia, mano. GG, galera. Jogão. GG, 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 GG. GG, mano. GG, mano. No fim das contas, dois tiros no corpo foram trocados, mano. Iuri, KO e Z. Depois você resolve o safeto na LAN, demorou? É, mano. O cara mais queirinho, né, tio? Detenimento, detenimento, detenimento.